Salve, salve pessoal, aqui é o House, e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Minecraft Hardcore com mods. Bora jogar? Bom galera, no último vídeo a gente fez ali o nosso moinho de vento que funciona certo, muito da hora. A gente tem que fazer agora, pra que que a gente fez esse moinho né mano? Eu tô pensando aqui galera, esse bioma aqui, ele tem a vantagem de não nascer nada né? Só que ele é muito feio cara, ele é muito feio esse bioma. Então eu vou pegar algumas partes dele e vou colocar dirt normal e plantar matinho com florzinha mano, tá ligado? Que aí vai deixando algumas áreas dele verde mano, não tudo obviamente. Ele deve estar se perguntando, House, por que que você vai fazer uma farm de pão se você tá comendo cenoura cara? Galera, o lance é fazer a farm pra fazer a parada, tá ligado? Não que eu precise de comer pão. Aqui eu fiz o seguinte ó, fiz uma escada aqui ó. Certo? Aqui embaixo aqui vai ser onde vai ficar a fábrica. E aqui é onde a gente vai fazer a nossa... Aqui no meio a gente vai colocar nosso baldezinho de água. Beleza, agora vamos descer ali pra arar tudo isso aqui mano. Beleza, prontinho, tudo arado. E agora a gente vai começar a colocar em prática as coisas que a gente precisa. Bom, pra fazer o que a gente quer galera, a gente vai usar muito andesite cara. Então vamos pegar aqui ó. Bom, a ideia é fazer muito desse andesite alloy. E aí a gente vai começar a craftar as coisas. Eu acabei de pegar esses ferros aqui ó, 27 ferros cara. E apareceu esse goblin aqui ó, esse goblin ele faz trocas. E olha aqui que troca maneira. Eu dupliquei meu minério velho. Esse goblin é muito maneiro velho. Caraca mano, que goblin maneiro velho. Acho que ele aparece direto cara, mas eu queria... Isso, fica aqui, não vai embora não meu amigo. Seja meu amigo. Ele troca cara, ele duplica os ferros, ouro. Nossa, muito bom cara. Muito bom mano, muito bom. Fica aí mano, fica aí meu ferro. Bom, vamos lá galera. A primeira coisa que a gente tem que fazer... Caixa de engrenagem, cadê? Gearbox mano. Essa aqui é a primeira coisa. Tem que fazer muitos botões. E tá lá a caixinha. Quatro? Que beleza. Vamos fazer duas gearboxes já mano. Já fazi logo duas. Certo? A gente tem que pregar essa aqui ó. Essa gearbox aqui, você pode trocar ela pra vertical ou pra horizontal. A gente vai ter que deixar ela na vertical. As duas. Aqui a gente vai ter... Porque antes, lá em cima lá, a gente vai fazer um processinho antes. Tá ligado? Eu deixei meio aberto ali. A gente vai puxar esse eixo pra cá. Cara, eu acho que eu vou fazer aqui pra cima. Pra depois fazer pra baixo. Certo? O eixo vai vir daqui até aqui ó. E vai fazer esse negócio girar. E automaticamente vai girar todos os eixos dela. Tá ligado? E a gente vai colocar pra cima ali. Pra poder usar aquela máquina primeiro. Depois a gente vai colocar ele pra baixo. Pra poder girar o negócio. Aqui em cima pode ficar o processo de amassar o ferro. Não tem problema não. Já vamos ligar aqui pra ver o que tá acontecendo. Beleza. Tá girando ali. Tá maravilhoso. Tá um giro bem fraquinho. Mas tá bom. Sim. Belezinha. Quebra aqui. E vamos ver se ela vai funcionar com o eixo que a gente vai pôr aqui. Muito fraco, será? Vixe, é muito fraco. Mas vamos ver se ela amassa. Se ela amassar, é importante que ela amasse. Ah, amassa. É fraco, mas amassa. É porque essa geração aí não é a geração ideal, tá ligado? Não é a geração que a gente quer pra esse tipo de serviço, tá ligado? É bem devagar isso aqui. É bem devagar isso aqui. Isso é... É muito devagar... Mas enfim, galera. A gente já tem dois chutes. A gente vai fazer o radial também, chassi. E aqui o radial chassi. O windmill. Mechanical bearing também. Gearbox é bom fazer mais também. Vamos ter que ir atrás dessas algas marinhas, certo? Eu não sei se elas nascem em outro lugar que não for oceano. A gente vai lá. A gente tá todo equipado. Se ficar de noite, a gente dorme. E é GG, galera. Só que eu tenho duas wheystone. Eu tenho uma outra wheystone. A bem aqui, ó. Que a gente achou nos nossos rolês. Então o que a gente vai fazer? A gente vai até onde for atrás desse oceano. E aí a gente volta de wheystone. Depois que a gente quiser recuperar, é só ir lá e pegar e voltar a pé. Mas o importante é que o vídeo a gente vai conseguir fazer mais rápido, né? Deixa eu vir pra cá. Porque aqui tem água. Se faz esse pântano, deságua num oceano, né? E falar nisso, acho que eu vou fazer um barquinho, cara. Vou pegar esse mar adentro aí, ó. Vambora. Certo? Vamos fazer um barquinho. Ó. Tem como fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer um com baú. Vamos ver. Dá sim. Dá pra fazer um normal com baú. Vamos usar esse normal aqui mesmo. Tem vários barquinhos aqui diferentes, tá? Tem uns barquinhos, um mais legal que o outro. E a gente vai fazer esse com baúzinho. Tem com fornalho, ó. Tem uns maneirão aqui, mano. Mas vamos fazer esse aqui mesmo. E vamos que vamos. Bora que bora. Olha. Uma vila. Que maravilha. Uhuhu. Uma vila com elefantes, cara. Aqui do lado. Nossa, mas muitos elefantes, mano. Eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte agora, cara. Nossa senhora. Olha isso. Eita, que da hora esse bagulho, mano. Olha que da hora, cara. Achei uma vila aqui do lado com gatos, mano. Baús com pães. Ai, que maravilha, mano. Nossa, eu adoro vila, cara. Adoro, adoro, adoro vila. Olha as sementes. Vamos embora, vamos embora. Olha, cara. Uma vila do nosso lado. Que sorte, cara. Qual é a chance, né? Olha, vela, mel. Que maneiro, cara. Olha. Olha em ponte. Não, 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 não. Foi sem querer. Nossa senhora. Não, elas estão bravas. Elas estão muito bravas, mano. Não, 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 não. Esquece eu, esquece eu. Esquece. Ai, meu Deus do céu. Não pega ou não, pega ou não, pega ou não. Eu preciso subir. Caraca, eu tive que matar as abelhas, galera. Nossa senhora, elas iam muito me matar, velho. Ai, não, outra, viu? Não, 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 não. Eu não queria te fazer mal. Mas se eu tomar a picada delas, é eu elas, mano. A picada delas dói muito, velho. Meu Deus, cara. Eu não queria ter feito isso com as peixinhas. Ai. Ah, não, tem mais um ainda. Ai, 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 ai. Meu Deus, que dor. Ai. Nossa, vai ficar inchado isso. Ai, 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 ai. Passa, 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 passa. Não passa, meu Deus. Nossa, não devia ter pego as coisas delas, cara. É, galera. Procurando o mar. Olha o que que eu achei, mano. Ah, não, ah, não. Deixa eu ver aqui. Tem banana aqui, será? Deixa eu ver se tem banana aqui. Hum, até tem, cara. Deixa eu ver. Bananinha, bananinha. Será que dá pra dar essa banana pra eles, mano? Ver se eu consigo pegar um macaquinho. Vem aqui. Será que eu consigo dar essa banana pra ele? Cadê? Cadê o macaquinho? Vem aqui, fi. Vem aqui. Você quer essa bananinha aqui? Aê! 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 Olha que da hora, galera. O bicho que tá atrás de mim, mano. Que da hora, cara. Que da hora. Aê! 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 Deixa eu ver se eu consigo dormir aqui, ó. Esse macaquinho é muito da hora, galera. Nossa! Dormiu, mano. Dormiu. Ai, meu Deus, vem comigo, macaquinho. Deixa aí o nome, galera. Deixa o nome do bichinho aí. Vem aqui, meu filho. Vem aqui. Deixa eu pegar uma muda disso aqui. Pra gente plantar. Bananeira. Olha que maravilha. Hum, bananeira, galera. Vamos lá, macaquinho. Vem comigo. Vamos procurar o oceano. Ih, 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 tô te vendo. Eu tô te vendo. Ah, macaquinho. Deixa aí nos comentários aí, galera. Qual é o nome que vocês querem dar pra esse macaquinho aqui, mano. O macaquinho do House, mano. Deixa eu ver. Ih, mano. Aí. Pronto. Fica, fica, fica andando aí. Tá? Você pode ficar andando por aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Isso. Pronto. Fica deitadinho aí, tá bom? Depois eu volto lá pra buscar um irmãozinho pra você. Pronto. Agora que a gente já tem a kelp. É só botar ela pra cozinhar. Pronto. Belezinha. Já temos tudo que a gente precisa. Agora é só pegar. É, galera. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, velho. Eu acho que a farm de pão não vai sair esse episódio não, galera. Eu acho que a farm de pão não vai sair esse episódio não, cara. Porque é o seguinte, galera. A gente precisa de brez, velho. A gente precisa de brez, mano. Nossa. Agora que eu vi na receita é brez. Eu jurava que era copper, mas não é. Brez, galera. A gente precisa desse mixing. Bom, galera. Não tem jeito. A gente vai ter que fazer o mixer, cara. Eu acho que a farm de pão vai acabar ficando pro próximo episódio. Porque ainda falta tanta coisa, velho. Mas vamos fazer o mixer agora. Já deixa pronto aí. No próximo episódio a gente faz o restante. Tá aqui, ó. O mixer é esse cara aqui, ó. Ele é até relativamente fácil de fazer. Deixa eu pegar todas as coisas que tem aqui. A gente vai ter que misturar o zinc com o copper pra conseguir o brez. Que seria o chumbo, né, mano? Acho que o brez é chumbo. A gente precisa também desse negócio de aquecer aqui embaixo. Aqui, ó. E grade. Nossa. Vai muito ferro, hein, mano? Vai muito ferro. Muito ferro mesmo. Beleza. Agora esse cara aqui que eu tenho uma dúvida, mano. Vamos instalar ele aqui, ó. Desse outro lado aqui. Se eu não me engano, ele é só tacar... Ah, não, cara. Tem que tacar um blaze mesmo? Nossa. Tem que ser um blaze mesmo, cara. Pura vida. Tá. Então tem que ter os dois jeitos. Vamos fazer o fogo, cara. Nossa. Não dá, mano. Ô, louco. O cara tá exigindo blaze já, mano. Dá não, amigo. Blaze agora essas horas. Não dá não. Vamos ver se funciona assim, né? Ó, a campfire vai ficar aqui do ladinho. Esse negócio aqui, ele também serve pra esse cara. Inclusive, ele gera mais energia até. Vou fazer o seguinte. Vamos colocar a campfire. Senta aí. Pronto. Vamos mudar tudo pra cá, galera. Consegui tacar esse cara de ponta cabeça. Tive que tirar tudo daqui porque tava tudo interferindo. Certo? Agora a gente taca tudo pra cá de volta. Meu amigo, que coisa difícil pra... Eu acho que tem uma range desse mod aqui. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem uma range, tá ligado? Bloca esse eixo. E aí ele vai girar pra nós aqui, teoricamente, né? Aparentemente tá girando bem devagar. Mas, ok. 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 Deixar esse bloco aqui pra gente conseguir jogar as coisas aqui dentro. Né? O importante é que a gente consiga. Vamos lá. Vamos pegar o cobre. E vamos pegar o zinco. Vamos ver o que que dá. É, galera. Pelo visto não vai dar certo isso aqui não, véi. Ai, 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 ai. Sem chance, galera. Muito devagar essa energia aqui, mano. Não vai ter como. A gente não vai conseguir arrancar essas coisas. Infelizmente a gente não vai conseguir usar o Portable Storage. Então, o que acontece? A gente vai deixar a farm pronta. Certo? E no próximo episódio, pra fazer a fábrica de pão, a gente vai ter que ir lá no Nether, cara. Eu sempre morro no Nether, cara. E a gente só tem duas vidas. Ai, me desejo em sorte, galera. Então, vamos deixar isso aí. Vamos só completar a farm. Deixar ela rodando. E colocar essa máquina aqui, ó. Isso. Isso. Pronto. Já vamos cortar aqui. Um dos lados dele, a gente tem que botar slime, cara. Só que eu não sei qual lado que é, cara. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou testar primeiro. Eu vou ver o lado que ele tá girando. Hum... A gente vai colocar aqui e aqui. Tá, beleza. Já entendi. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Certo? Colocamos aqui. A gente coloca... Coloca esse linear aqui. Aqui e aqui. Ele vai quebrar o chão, mas não tem problema. Não tem problema nenhum. A gente vai colocar... Eu vou passar esse aqui, mas eu acho que não precisa. E aqui a gente vai colocar o mechanical... Não sei das quantas aí. Esse negócio aí. Vamos lá. Agora é só colocar o eixo aqui. E, teoricamente, tá funcionando. Olha que da hora, galera. Olha isso, mano. Uma agulha de verdade. Funciona de verdade, cara. Nossa, mano. Deixa eu olhar isso aqui. Nossa. Que coisa mais linda, galera. Olha isso, mano. Que da hora, mano. Consegui, cara. Caramba, velho. Que fera esse mod, galera. Olha como esse mod é maneiro, cara. Ali tá arado também? Tá, tá tudo arado. Deve ser que tiver sementes. Qualquer coisa pra gente parar ele. Não, na verdade, nem vou parar ele. Vou deixar ele pegando aí. Que eu acho que ele não vai encher esses baús, não. Vamos deixar ele pegando infinitamente, tá ligado? Se é que ela vai crescer, galera. Não tem céu, né? Eu acho que ela cresce, né? Será que ela cresce assim? Em lugar fechado? Mas tá valendo. E é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente fez a farm de trigo. No próximo vídeo, a gente vai fazer a fábrica de pão. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!